Eu te desafio a comentar a palavra PIZZA DE OLHOS FEIXADOS Será que você vai conseguir? Seus lindas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje vai ser vídeo de item grátis, é isso mesmo E bom gente, eu tô aqui acompanhada de uma inscrita, a Isabela Uma inscrita aqui do canal super maravilhosa E bom gente, pra você que quer tá aparecendo aqui no canal É só comentar a hashtag Me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E já aproveita e já deixa seu like e se inscreva no canal E estamos rumo aos 40 mil inscritos Quando você quer bater a meta de 40 mil inscritos, vai ter live jogando com inscritos Então chega de rolações e bora lá começar esse vídeo E só pessoal, o jogo é esse daqui, ele se chama Gucci Time Como você deve conhecer, então bora lá entrar nele E só pessoal, entrar aqui no jogo, tá? Ele tá dando uma lagadinha porque deve ter bastante gente no server, mas tudo bem E bom gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer Vocês podem ver que aqui tem que encontrar 5 itens, tá? E bom, pra você estar encontrando os itens É só você ficar olhando aqui pelo mapa Vamos ver se eu encontro aqui já o primeiro Ah, mas eu tô indo pro lado certo? Eu não sei gente, acho que é pra cá mesmo Acho que aqui já deve estar tendo um dos itens Ah é, aqui mesmo Dentro dessa loja Aqui ó, um tapete Coletamos, acho que eu conto comum São acho que dois tapetes, se eu não me engano E o outro é um tênis, né? E tinha um tênis aqui, olha Deixa eu pegar ele aqui Não, não, não Deixa eu ver se tá ali Ah, tá aqui ó Aqui, pronto Pegamos mais um Anyway, tinha aqui, ó O outro tênis tá aqui Eu sabia que tinha um por aqui Achei ele Peguei E agora falta só o último Aqui atrás, sabe? É bem escondido, né? Ele tá do lado desse negócio aqui azul Não sei nem o que que é isso Mas tá aqui ó Pegamos Pronto, ele colocou que já tá pronto E agora a gente precisa vir, gente Aqui ó Cadê? É aqui no portal Da Vansworld Que a gente vai Pra ela transportar Para lá Agora Pra poder continuar Porque eles fizeram uma parceria, né? Os dois Pra poder conseguir esses itens Então a gente entra aqui nessa caixa Galera, já tô aqui Pessoal Ué Quer saber, gente? Eu vou a pé mesmo Porque Não tá funcionando aqui, não Você pode tentar ir com o negócio Mas aqui não vai rolar, não Não tenho capacidade De andar nesses troços aqui, não Ah, é só você chegar perto Ele vai Ok Ah, quase caí Mas eu não vou Não vou me arriscar muito, não Porque Eu não tô Não tô conseguindo ter o senso da direção, entendeu? Deixa eu tentar ir do jeito tradicional Né? Do jeito Mais difícil E é bem fácil essa parte Que é se você ficar assim Nessas setas Que você chega lá em cima Então, ó Tá todo mundo indo do jeito tradicional Porque, gente Aqui pra cair é muito fácil Ah Ué Quer saber? Vou descadir Tem uma escadinha aqui Aqui, ó Vai, vai, vai Para Vai, vai, vai Tentando equilibrar Tô chegando Cheguei Muito difícil, pessoal Muito difícil Não Enfim Eu vou pegar os outros Depois eu tento pegar aquele Tem um aqui em cima Que é mais fácil de pegar E eu acho que só sobre essa escadaria Que a gente já consegue Aquele ali tá muito difícil Assim Não tá sendo fácil, tá? Eles Realmente Estão deixando Bem difícil Pronto, gente Cheguei aqui, ó Pronto Peguei Pronto Já pegamos um Vou descadir Porque é mais rápido Provavelmente é lá embaixo Uou Pra você saber, gente Aonde são os lugares É só você ver Onde tá com esse negócio azul Tá vendo que Tem esses negocinhos Azul espalhados Então, aonde tiver Com esse negócio azul É que tem um Negocito, tá? Um pra você pegar Deixa eu ver como é que eu vou subir agora ali Porque, tipo, é bem difícil subir nos lugares Então, provavelmente é um lugar muito nada a ver Provavelmente alguma rampa pra subir aqui, ó Ter essa escada Bora subir aqui Pra tá pegando o segundo Aqui Pegamos Agora vamos para o terceiro É só você fazer aqui, ó É ali em cima, tá vendo? Porque a gente não conseguiu pegar Então, pessoal, o outro tá lá em cima Olha isso, gente Tá muito alto Mas o bom é que, tipo Você não precisa de Ter muita habilidade pra subir aqui Só você vir aqui pela escada Eu consegui subir, no caso É, foi Sobe essa primeira escada Vem aqui sobre a segunda escada Por aqui é só subir Aqui Opa E daqui, acho que é por aqui Deixa eu ver se tá aqui Ó, tá aqui, ó Dá um Desce do skate Pelo amor de Deus Tô desafiando as leis Pronto Pegamos o terceiro Agora vamos para o quarto Bom que daqui A gente tem uma visão geral Olha que cidade grande Tá ali Nossa, tá muito longe Tá aqui, ó Tem uma escadolita Aqui, pessoal Pronto Encontrei E vai ficar faltando lá O mais difícil aqui Olha O skate É só a gente pegar ele aqui Opa Peguei o skate E falta Aonde? Porque eu não consegui pegar Não é mesmo? Eu vou voltar lá E tentar pegar o último Com vocês Que ele é bem difícil Bom Primeiramente Tem que já passar por aqui Que já não é tão fácil, né? Então deixa eu pular aqui E conseguimos Boa Daqui, gente Eu já vou botar o skate E, ó Só vai Só vai Só vai E não pensa Não pensa E boa Conseguimos Esse é o mais difícil Mas, tipo assim Dá pra você fazer com certeza Pronto Chegamos aqui No último Pronto Já vai completar aqui os cinco E agora, gente Ó Conseguimos essa chavezinha E já conseguimos aqui Ok Mas a gente ainda não pegou o item, tá? Eu vou colocar aqui no reset Porque é mais rápido, tá? Pra gente conseguir chegar lá no início Porque senão Meu Deus Gente, ela bugou Ela entrou dentro do negócio Tudo bem E aqui a gente tem que vir nessa parte Apertar o E E pronto Vai desbloquear aqui A chavezinha Maritíssima Pra conseguir E a gente já conseguiu O primeiro item Agora, pra gente estar Conseguindo o segundo item A gente vai ter que voltar lá Na coisa da Gucci Pronto, gente Agora a gente tem que vir, ó Cadê a lojinha da Gucci Que é aqui, ó Vamos vir para a loja da Gucci E ali você já vai estar retirando O seu outro item Aí fica com essa chavezinha aqui Super fofa Blandinho Junto com você Então você chega aqui na loja da Gucci Roupinhas da Gucci Lindas e maravilhosas E vai apertar aqui o E Vai abrir aqui, ó E já apareceu o bandage Com o... Eita Com o item que a gente pegou Então bora agora Conferir lá esses dois itens Então, pessoal Ficou assim os dois itens O tênis ficou assim Bem bonito, olha Ele é um item de pescoço E atrás ficou a mochila com skate Que ficou super estilosa E com esse lookinho Ficou uma graça Eu amei bastante Ele é um item que você pode usar Tanto feminino Quanto masculino Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Temos vídeos todos os dias Então vejo vocês amanhã E coloca aqui nos comentários O que você achou Desses dois itens Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau, tchau.